Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas da Gráfica. Nesse vídeo eu quero deixar essa dica muito importante para você que tem a gráfica rápida, tá? Então vamos lá, um cliente acabou de chegar aqui na gráfica para pedir uma xerox, tá? De um documento RG e também de uma CNH, tá? Do filho dela. Então fiz a xerox normal, quando eu peguei o documento do cliente, tá? Eu peguei o saquinho, estava todo rasgado, né? A embalagem que guarda o RG, estava toda destruída, tá? E aí depois de ter feito a xerox para cliente, eu fui lá e ofereci esse produto aqui, que seria as embalagens para você guardar os documentos, tá? Então eu comprei esse produto na Jandaya, aqui ó, vendo? O pacotinho cheio aqui, ó, pacote cheio, comprei na Jandaya por R$65,00, 100 unidades, tá? Bom, aqui eu vendo entre R$1,00 a R$2,00, tá? Hoje eu vendi para ela a R$1,00, R$1,00, como ela fez a xerox aqui e eu conheço a cliente, fiz a R$1,00, tá? Bom, aí você fala, nossa Lucas, você não lucrou nada, nossa, você não, nossa, gente, são produtos que você não vai lucrar R$200,00 ou R$100,00, tá? São produtos aqui que você vai vender no dia a dia, tá? Tá ali rasgado, ó, aqui eu tenho, tá? Eu tenho outros produtos aqui na gráfica, como por exemplo, canetas, tá? Ó, canetas, colocar aqui e posicionar na câmera, opa. Canetas, tá vendo? Caneta azul, caneta vermelha, tá? Agora você me pergunta, são produtos que eu vendo todo dia? Não, tá? Não é todo dia que alguém vem aqui, ah, eu quero uma caneta, ah, eu quero isso. Não, são produtos que se vendem ao longo da semana, tá? Vem tirar uma xerox e vou lá, ofereço a embalagem. Ah, você está precisando de uma caneta? Tenho aqui também. Outra coisa também muito importante é envelopes, tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho esse grande aqui, ó, tem um grandão. Tenho o menor, que é o mais comum, ó, esse daqui, esse já é para carta, tá? E eu tenho também envelopes liso, tá? Envelopes totalmente brancos. Por exemplo, se uma cliente quer fazer um convite e eu já passo para ela, eu também tenho o envelope, tá? O envelope é tanto, se eu fizer com o convite, sai por tanto. Então, eu começo a agregar valor nesses produtos. São produtos pequenos, mas tem uma saída, tá? E outra coisa, nunca subestime, tá? Os pequenos lucros, vamos dizer assim, ah, é 30 centavos, é 25 centavos. Bom, é uma xerox, é uma impressão, é alguma coisa pequena. Nunca menospreze isso, tá? Você vai se surpreender no final do seu mês se você anotar tudo e você ver que um produto desse te ajuda no seu lucro, vai te ajudar ao longo dos dias, tá? Então, essa é a dica para você. Sempre coloca produtos para fazer venda. Um produto também interessante é esse produtinho aqui, ó. Giz, tá? Aí você fala, pô, giz, sim, eu tenho aqui na gráfica giz porque eu comprei. Porque aqui próximo tem algumas professoras e se quiser tem aqui o giz. Pega uma, duas, três unidades. Ah, a criança vem aqui para imprimir alguma coisa. Tem que ter um lápis de cor, tem que ter... Eu não comprei ainda o lápis de cor, mas eu pretendo deixar umas duas caixinhas aqui. Para caso a criança ou a mãe veja aquilo ali e fale, não, vou comprar porque a criança vai pegar e vai colorir. Então, precisa de um lápis de cor. Então, são pequenos produtos que vai te ajudar, tá? Aqui não é uma papelaria, não tenho todos os insumos de uma papelaria, tá? Quero colocar, sim, algumas coisas que vai ajudar a ter mais vendas, como pacote de folhas, cola, borracha, algumas coisas assim que vai te ajudar. E se você tem isso aí já na sua gráfica, bom, parabéns para você, tá? Mas se você não tem, é bom você pensar nesses pequenos lucros, tá? Para você deixar aí. Outra coisa também que eu vendo e já falei aqui no canal são os envelopes, tá? Envelopes pardos e eu tenho um branco ali que eu acabei comprando, não vi, peguei lá na hora lá e comprei e acabei levando. Uma coisa também que o pessoal me pede é clipes, por incrível que pareça. Ah, você vende clipes? Tem o clipes, sim. Tem ali, tá guardadinho. Vou mostrar a caixinha para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Cliente pede, eu tenho, tá? É um produto que eu vou ganhar 200%, 100%? Não. Tá aqui, tá se vendendo, não tô tendo prejuízo. Tá aqui para vender. Então, na sua localidade, identifique produtos que vai vender bastante, tá? Folha de almaço, deixa também um pacotinho. Folhas coloridas, né? Eu não compro muito folha colorida, tá? Mas eu tenho ali guardado algumas. Então, identifique aí na sua gráfica produtos que vai ajudar você a ter mais vendas, ajudar a ter um lucro, tá? Uma coisa também interessante que eu já vi, alguns colegas meus que têm gráfica, é fazer um painel de eletrônico. Como assim? Colocar carregador de celular, colocar pendrive, CD, tá? Tem gente que pede ainda CD. Muitas igrejas, tem irmãs aqui da minha localidade, que elas ainda usam o CD como playback na igreja. E elas já me pediram e eu vendo, tá? Aqui, hoje, eu não tenho mais, porque o meu aparelho de fazer a gravação do CD deu problema. E, em breve, eu vou correr atrás para fazer essa manutenção e voltar com esse serviço. Então, são serviços que vocês têm que identificar aí na sua região para você conseguir vender esses produtos, tá? Então, essa foi a dica de hoje, a dica para você aí de gráfica rápida, tá bom? Meu nome é Lucas e eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários quais produtos você tem na sua loja, quais os preços que vocês praticam. E aí, uma dica também para mim, qual produto eu deveria colocar aqui na gráfica e coloque aí também os produtos que você já vende, os produtos que dão certo, que não dão certo, para a gente bater um papo aqui nesse vídeo. E eu vou responder você. E, dependendo da sua dúvida, dependendo do que você falar, a gente pode criar um vídeo aqui para o canal. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.